Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Caio Nancel, trazendo mais um tutorial pra vocês. Pessoal, dessa vez aí o tutorial vai ser relacionado à remoção de conta Google do A51. Então, muita gente tá tendo problema aí na remoção de conta Google BomClick, que é aquele programa que o pessoal vai utilizar. Então, dessa vez aí a gente vai utilizar um programa totalmente diferente, atualizado, realmente o programa 2023, que vai estar ajudando você, não só do A51, como vários outros modelos, a te ajudar aí nessa grande luta de desbloquear esse aparelho. Então, pra que esse tutorial dê certo, deixa aquele like, tá bom? Se inscreve no canal, porque às vezes você faz um vídeo, consegue, depois esquece. Então, se inscreve aí, depois se você conseguir, se você lembrar, comenta lá, dizendo o que achou pra outras pessoas, né? Porque assim, tem muita gente que vai lá no comentário e confere. Ah, isso aí deu certo, então eu vou tentar. Tem muita gente que só faz o procedimento, nem deixa um like, nem comenta e nem se inscreve. Então, assim, não que essa pessoa tenha perdido nada, né? Mas ajuda muito o pequeno canal aí a tá crescendo cada vez mais. É tudo isso que eu peço de vocês, pessoal. Então, tá aqui o A51 em mãos. A gente vai partir pra esse tutorial muito top aí, tá bom? Então, vamos partir pra o tutorial, deixar de enrolação. E pra esse tutorial dê certo aí, a gente vai precisar de um computador. Então, é isso aí, galera. Vamos lá. Prontinho, galera. Estamos aqui com o celular em mãos. Vou mostrar pra vocês que realmente o aparelho tá bloqueado. Vamos aqui em próximo. Mais, mais, concordo. Vamos em próximo. E vocês vão ver que realmente o aparelho tá bloqueado, né? Então, nesse tutorial, você vai conseguir desbloquear aí, pessoal. Praticamente uma certeza, né? Que você vai conseguir. Você tendo aí todos os requisitos mínimos. Um cabo de boa qualidade. Os drives da Samsung instalados no computador. Então, muita gente, às vezes, não consegue, né? Devido aí, não ter um cabo de boa qualidade. E, às vezes, não ter os drives instalados da Samsung. Então, observem aí que tá tudo na conta Google mesmo, né? Vai ser um tutorial bem rapidão. Sem enrolação nenhuma. Vou voltar aí. Vocês viram que realmente tá bloqueado. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tá encaixando o cabo USB no aparelho. Observem que não gerou um bitzinho. E aqui ele apareceu. Galaxy A51. Pessoal, se no seu computador aparecer isso, quer dizer, então, que vocês têm uns drives instalados, tá bom? Mas, se você botar o cabo e não reconhecer, pode ser o cabo com defeito, pode ser alguma sujeira no conector de carga, caso for alguma sujeira, você pode pegar uma escovinha e passar várias vezes, se você tiver álcool isopropílico, faz uma limpeza completa, né? No conector. Então, pode ser muita coisa, como também pode ser nada. Pode ser o quê? Cabo, conector ou drives da Samsung, né? Ou também um sistema aí do aparelho diferente. Mas, esse tutorial aqui, eu tenho certeza que vai ajudar você. Então, vamos lá. Vou tá conectando aqui o nosso cabo logo no aparelho. Tá bem? Cabo conectado. E agora vocês vão precisar fazer o seguinte. Na barra de pesquisa aqui, vocês vão digitar o seguinte nome. Cainan Cell FRP. Dessa maneira aqui, pessoal. Cainan Cell FRP. Vou tá clicando aqui. Pra mim, apareceu aqui em primeira opção, né? Primeiro lugar. Então, vou tá clicando. Vamos tá clicando no nosso blog aí. Aqui estamos, né? No blog. Vamos descer. Desce. Pode descer, pessoal. Chegando aqui, o nosso programinha, pessoal. Tá aqui, ó. Remoção conta Google com um clique método 2023. Pessoal, esses outros dois aqui, no A51, não serve. Aquele modo depuração, ele não aparece pra gente, né? O depuração USB. Que é o que a gente precisa. Mas, esse programinha aqui, pode ter certeza que vai lhe ajudar. Então, vamos tá clicando aqui. Vamos aguardar aqui um pouco. Vamos agora baixar, né? Vamos fazer o download desse programinha aí. Vamos aqui aguardar um pouco. Vamos iniciar o download. Ó, download iniciado. Procurem aí, onde vocês direcionarem, né? O download. E lembrando, pessoal. Se você tiver o antivírus aí ativado, é necessário vocês desativar o antivírus. Pois, quando é algum programa desenvolvido pra burlar, né? O sistema de algum celular ou de alguma coisa, ele reconhece como uma ameaça. Mas, aí, fica a critério seu, né? Se você não desinstalar, você não vai conseguir, né? Fazer o desbloqueio. Então, assim, muita gente, às vezes, vai julgar. Ah, é um vírus, alguma coisa do tipo. Pessoal, tô instalando aqui no meu computador de uso mesmo. E, até agora, não tive nenhum problema. Beleza? Então, vamos lá na pastazinha onde tá o nosso programa. Vamos aqui, ó. Aqui, pessoal. Ele vem pra você extrair, né? Você vai em Extract Files. Vocês vão extrair o arquivo, né? Vai ficar essa pastinha aqui. Vou tá clicando. Lembrando, já... Meu antivírus, né? Desativei. Não tá funcionando o antivírus. Se pra você tiver o antivírus, mas ele apagar o programa, você baixa de novo e desativa o antivírus. Beleza? Então, eu vou tá clicando aqui no nosso programinha. Cliquei aí. E vamos em Sim. Aqui, pessoal. O que é que eu vou mostrar pra vocês? Observem que aqui tem o nome MTP Samsung Mobile SB Modem. Pra vocês, se não aparecer esse nome com 9, vai aparecer com 23. Aqui, o que é a entrada? Onde você vai colocar no computador. Então, se isso daqui pra mim tá aparecendo, quer dizer que conectou o cabo. E tá reconhecendo. Então, eu vou tá removendo o cabo. Observem que lá some, né? Automaticamente. Se pra você não aparecer nada quando você conectar o cabo, troca a entrada, coloca no outro, troca o cabo, limpa o conector. Mas, se realmente não reconhecer depois de tudo isso, vocês voltam aqui a pastazinha. E aqui vamos ter o seguinte nome, pessoal. Drive Samsung USB. Essa terceira opçãozinha. Vocês clicam aqui. Vocês vão tá baixando. Aqui, realmente, não tá marcando mais, né? Tá marcando que a pasta foi suspensa. Mas, não tem problema. Eu vou tá atualizando ela. Quando vocês forem lá, essa pasta vai tá atualizada e funcionando. Podem confiar, tá bom? Então, eu vou tá corrigindo isso daqui pra vocês. Mas, é só se por acaso lá não reconhecer, né, pessoal? Vocês vão vir aqui. Mas, tenho certeza que quando vocês virem, a pasta já vai tá reconhecendo normal. Pra lhe ajudar. Então, eu vou tá conectando aqui o cabo. Pessoal, desculpa aí, tá enrolando um pouquinho na fala, né? Mas, é porque tem que explicar, realmente, muita pessoa, muita gente, né? Muitas pessoas aí, às vezes, se fazer muito rápido, não conseguem fazer o procedimento. Ó, apareceu lá, né? Viu que realmente tá conectado? Vocês vão vir na seguinte opção, pessoal. Remover FRP a partir de agosto. Apertamos aí. Lembrando, cabo conectado. Aqui tá carregando pra gente, ó. Vamos aguardar. E aqui, agora, ele falou o quê? Vá para o discador de emergência e digite. Vamos lá. O discador de emergência. Temos aqui o nome emergência. Vamos digitar o que ele pediu pra gente, pessoal. Asterisco, jogo da velha, zero, asterisco. Ó, confiram aí. Asterisco, jogo da velha, zero, asterisco, jogo da velha. Beleza. Vamos digitar aqui. Digitei. Observem aí que a gente foi redirecionado pra essa parte, né? Que é a parte que os outros programas também servem aqui. Porém, ele não ativa o modo depuração USB. Já com esse programinha aí, vejam só a mágica. Vamos apertar em OK. Ali ele pode dar uma falhazinha. Não se preocupem. Tá bom? Independente da falha, não se preocupe, pessoal, que deu ali. Mas vai dar certo, ó. Observem que aqui apareceu permitir a depuração USB. Vamos em sempre permitir. A partir deste computador. Então, pessoal, esse programinha aqui, ele força essa depuração. Vamos agora em permitir. Apertou aí, vamos aguardar um pouco. Observem lá, ó. Que ele marca, né? Pra gente marcar a opção. E permitir. Aguardando o dispositivo. Tá removendo aí já, como vocês podem observar, né? Ele tá atento a acessar o aparelho. Vamos aqui, ó. Permitir. Aguarda um pouquinho aí. Podem aguardar, pessoal. Vocês vão ver aí que realmente vai dar tudo certo. Aqui ele apareceu pra gente, não, mas... Removido, né? Ok. Então, a gente vai tá aguardando o aparelho iniciar aqui. Assim que o aparelho já iniciar, tá desbloqueado. Lembrando, esse tutorial aqui não só serve pra o A51. Serve pra vários outros modelos que o modo de depuração não tava conseguindo aparecer. Então, vamos aguardar o aparelho iniciar direitinho aí. Pra vocês verem. Não vou nem pasar o vídeo, né? Pra vocês verem que realmente consegui desbloquear. Galera, se você conseguiu, por favor, deixa o like, comenta, se inscreve. Pra ajudar o canalzinho a crescer aí. Tá bom, pessoal? Só assim você vai acabar ajudando a gente aí, né? A crescer cada vez mais. Então, tá quase ligando, pessoal. Quase lá. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos conversando aqui, né? Então, ó. Aqui pra gente, né? Aqui você consegue ver essa parte no programazinho. Aqui vocês podem fechar. Aqui nem você vai precisar mais usar. Ó. Já apareceu lá a A51. Ligou. Vamos ver se desbloqueou, hein, pessoal. Vamos arrastar. Tadã! Observem aí. Já mudou a interface do aparelho. Já desbloqueou e foi direto, pessoal. Observem aí que realmente a gente conseguiu desbloqueá-lo, né? Não tá pedindo aí contra a Google+. E uma coisa que eu recomendo vocês fazerem aí quando vocês fazerem o procedimento é formatar de novo. Vão em configurações. Vão lá em gerenciamento geral. Vamos em restaurar. Restaurar padrão de fábrica. Redefinir. Apagar tudo. Eu recomendo vocês formatar, né? Porque eu não sei o que é que o programa utiliza aí no aparelho. Pra poder... E, é... Remover essa conta, né? Então, pra não ficar nada aí do programa, nenhum rastro, alguma coisa, é bom você formatar. Tá bom? Então, aqui como vocês observaram, consegui fazer com sucesso, né? Sem nenhum erro. E bem explicado pra vocês. Galera, valeu aí. Um abraço, tá bom? Fica com Deus cada um de vocês. E, se você conseguiu, não esquece, hein? Deixa o like e comenta. Olha lá. Valeu, galera. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.